Mas, ó, o Bin Laden, eu acho que ele tá meio esse carinhoso com a Vanessa. Mas ela botou na friendzone. Mas será que é porque ele é super carinhoso ou será que é porque ele pode estar interessado nela? Porque tem homem que é carinhoso, assim, né? Amiga, ele nessa conversa com o Vini, ele falou também da Vanessa. Falou. Bota aí um pouquinho de Bin Laden e Vanessa também, pra gente ver. Eu tô numa cama com ela, não vou deixar o Vini dormir no chão de novo. Eu não vou deixar ela assim dormir em chão. Então eu tenho que pensar. Você deixa dormir no chão, né? Tá vendo como é que você é? Óbvio que não, pô. Olha como tá. Eu não sei. Ela não pode brincar com você, né? Eu não tô no momento de brincar, é pra você descansar antes de brincar. A gente descansa e brinca. Não, a gente brinca, se irrita. Já percebeu que o seu time mais te irrita? Não, já percebi que você é o que mais me acalma. Você tem uns negócios que você não pode ficar falando. Tipo o quê? Ah, enfim. Enfim. Tá lá, vamos ver aqui. Pode colocar, tipo, do lado, pra aqui. Já vai me apelhar. Coisa que não pode falar de quem é. Não, não é nada demais, não, cara. É, não é nada dos outros, nem de nada. Ah, tá, achei que era da bronca. Bronca do quê, cara? Não sei, não sei mais nada. Não, é. É que, assim, sai sem querer, mas, enfim. Prefiro não falar. Dá um abração. Prefiro não comentar. E se um dia, tipo assim, eu sair daqui antes de mim, quando você estiver no paredão, você sempre deixa, tipo, uma camiseta sua, tá ligado? Dá uma lavada pro seu cheiro, tá ligado? Teve gente que, assim, falou com um tom de, tipo assim, se eu ficaria contigo, acho que se eu tava, se nós tava se envolvendo assim, eu entendi uma pergunta assim, bota fé. Coisa de, porque eu, vou ser bem sincera pra você, porque eu não tenho isso na minha cabeça. Então, assim, é óbvio que todo mundo que eu gosto aqui, poderia ser que em algum momento da vida, as pessoas que eu gosto aqui, despertassem algo. Sim. Tanto mulher como homem. Porque, né, pra mim, pode despertar dos dois lados. Então, é normal, eu levo isso pra minha vida, tipo assim. É, mas você fica em paz com nem impressionada, não, que eu sei que você, tipo assim, tá... Todo dia eu penso na pessoa. Eu sei que, tipo assim, sei que você tá suave também com esse bagulho. Poxa, na lata. Fica tranquilo que eu nem penso nada disso, não. Mas que bom que ela é verdadeira, né? Que bom que ela, tipo assim, pá, vamos embora. Eu acho que no primeiro momento, ali naquele primeiro vídeo, ela não entendeu. Ela achou que ela ia falar de outra situação. De outra situação. Será? Porque tem uma hora que ela fica olhando meio que assim pra ele. Acho que ela não entendeu, amiga. Ele falou, ah, eu sou o que mais te irrita, né? Ela falou, não, você é o que mais me acalma. Acho que ele ficou, tipo... Aham, tipo assim, foi. Não fala isso. Aí ela... O quê? O quê? O quê? Ah, eu acho que não. Eu acho que ela ficou caçando pra saber se ele ia falar alguma coisinha. É porque eu acho que a Vanessa tá muito pilhada com tudo ali. Então eu acho que qualquer coisa pra ela, tipo... Calma assim, me conta aqui. Não, mas ela não fez uma carinha de susto. Ela fez como se tivesse assim, hum... Não, mas ela foi ali pro canto e falou, fala. Ela achou que ela ia levar bronca, tipo que ela tivesse falado alguma coisa errada. Não sei, amiga. Enfim, se ela soube ali naquele momento ou não, o negócio é que ali na piscina ela... Cortou feio, né? Oh, meu Deus. Já deu coi, então até a gente agora já sabe. E aí